15h30 da Palmital também vem do Cenepal da Mata. Vem, pronto, vem um garrotaço, sangue do Prince, Té Prime. A mãe é Trópico 04-4, um filho do Redimer, numa mãe Sol 31. Esse é um belo garrote. O Redimer, que figura no pedigree dele, é pai de inúmeros campeões de prova, touros de centrais, como, por exemplo, o Ipará Boss, que foi o campeão do CP 2012 no Centro de Performance da CR Vila Goa. O Sol 31 também está no pedigree materno, é um dos alicerces da raça, criadores disputam esta genética. Esse garrote é um garrote nascido em setembro de 2015.